Eu tenho certeza que você já cometeu alguma dessas 37 coisas ilegais do Minecraft Se você é um iniciante no Minecraft, com toda certeza você precisa ver a número 35 Pra nunca mais cometer esse crime do Minecraft Número 1 Você nunca deve quebrar minérios raros com uma picareta de pedra Se você tá começando Minecraft, mas faça uma picareta de ferro pra quebrar os minérios raros Porque senão a única coisa que você vai ter é void E o zumbi te atacando Não derrotar nenhum mob em plantações Porque isso vai fazer você se esquivar e acabar pulando Além de tudo, o próprio dano pode fazer o mob receber o impulso E é claro, ele vai quebrar sua plantação, meu Então jamais ataque qualquer mob em plantação Se você não quiser perder ela, né? Porque senão também a plantação é sua, você faz o que você quiser Uma coisa muito legal é você quebrar diamantes que estão em cima da lava Fazendo assim todos os seus minérios preciosos e raros vão cair na lava Porque o correto seria você sempre minerar em volta dos minérios Se você não sabia dessa, agora você sabe Com os diamantes seguros é só minerar Graças a mim agora você pode ficar rico no Minecraft E esse foi só o começo, você não imagina as coisas legais que vai ter no nível 10 Se você é um jogador de Minecraft nato, você com certeza já entrou nesse mundo O famoso mundo de Skyblock E uma coisa ilegal que vai te prejudicar muito É você quebrar toda a grama da sua ilha É muito normal que no Skyblock você precisa de blocos E você começa a quebrar os blocos de terra Só que fazendo isso pra pegar mais blocos você fica sem nenhuma grama E acaba perdendo a opção de ter muitos recursos raros Como ovelhas, flores, trigos, plantações e muito mais Sem contar que a sua ilha ficou horrorosa, né? Então nunca faça isso aí legal Tô morrendo de fome, ainda bem que eu tenho muitos animais É só eu vir aqui então e atacar todos Assim eu vou conseguir muita comida É, você vai ter comida Só que você não vai ter mais animais Então antes de conseguir muita comida e derrotar seus animais Procrie eles E até mesmo se você derrotar todos Não deixe só um como esse porquinho solitário Porque agora você vai ter que fazer aquela função chata Pegar uma comida e ir atrás deles de novo Até conseguir levar ele no cercado É, parabéns Você acabou com a sua fonte de comida infinita Isso daqui não é nem brincadeira A coisa mais legal do Minecraft é o uso de hacks E assim, se você tiver no modo single play igual eu estou Você até pode usar um hack como esse daqui Muito maluco de x-ray Que você vê todos os minérios Olha que maluquice Esse hack você vê Todas as pedras ficam invisíveis E aí você pode ver todos os minérios Olha o tanto de minério O tanto de diamante Mas se você fizer isso dentro de um servidor É o seu fim Com outros jogadores Isso daqui vai acontecer com você Você vai ser banido permanentemente Depois dessa você precisa se inscrever no canal, né? Porque eu só dei um lugar no servidor com hack Olha o que aconteceu com a minha conta Eu fui banido de verdade Isso aqui é a minha conta do Minecraft Se você está começando a aprender um pouco de redstone Uma coisa ilegal que você nunca deve fazer É trabalhar com redstone perto de água Porque senão qualquer vacilo que você tiver Vai quebrar todo o seu circuito E você vai perder muito tempo E você vai ter que reconstruir ele inteiro Então fuja da água Ou então seque toda a água por perto Antes de começar a mexer com redstone Ah, hoje é um belo dia pra explorar Vamos pegar minha cama aqui então Porque daí assim que ficar de noite eu posso dormir Uhul, tá cheio de minério nesse lugar Vou ficar rico Agora olha o tanto de lápis lazuli Finalmente vou encantar todos os meus itens Esses itens velhos de ferro aqui Não aguento mais Ah, não, 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 não Sai daqui zumbi Não, eu levei minha cama Eu perdi meu spawn point Pra onde é que tá minha casa agora? É, essa é uma coisa que você nunca deve fazer Tirar sua cama e sair pra explorar Porque senão isso vai acontecer E agora? Cadê minha casa? Tô falando sério Você provavelmente já encontrou essa parede Enquanto você minerava, né? E sim, com o spawner E provavelmente você já tentou quebrar pra levar pra sua casa É, isso é uma coisa que você nunca deve fazer Não se quebre spawner Porque senão ele vira void Ele vira vapo Você perde ele E eu sei que o seu sonho é conseguir quebrar os spawners E conseguir uma mega farm Mas você não pode fazer isso A não ser que você use comandos Só que você pode ser inteligente E criar uma armadilha com água Prendendo todos eles em um único lugar E conseguindo muita XP E muitos itens pra você sobreviver Isso é a maneira inteligente de se jogar Você nunca deve tentar acertar o Enderman Usando uma flecha Porque eu não sei se você sabe O Enderman não consegue ser acertado por nenhum projétil Ai, já fica uma dica aqui de pra-play, hein? Sim, é só você olhar fixamente Que ele não te ataca de jeito nenhum Agora se você tirar o olhar dele O bichão fica bravo Então corre Corre, moleque Ai, meu mundo hardcore Eu não tenho medo de morrer daqui, não É muito de boa Ai, não Não É... Ah... Não, eu não sabia Mas se eu morrer no hardcore Eu não posso ressuscitar Eu só posso ficar no modo espectador no meu mundo É, você tá me vendo aqui como fantasma, né? É isso que vai acontecer Se caso você não saiba Você não pode morrer no modo hardcore Sério, se você não sabia disso Você pode ter mais de mil dias jogando aqui Se morrer, já era Perde o mapa na hora Então cuidado Não use o livro de receitas Você tá todo feliz Acabou de conseguir muito diamante Vai começar a se fazer as ferramentas Só que você acaba usando o livro de receitas Pra craftar mais rápido Só toma muito cuidado Pra não fazer isso sem querer E você craftar um monte de itens iguais Clicando apenas uma vez Usando o livro Triste Isso já aconteceu com você Eu sei como é, amigo É triste Então não faça isso, cara Não perca os seus diamantes Se você estiver com fome Nunca coma carne podre Porque se você tiver sorte Pode recuperar a sua fome Mas na maioria dos casos Vai te deixar com efeito negativo de fome E você vai entrar num loop infinito Você vai comer E ficar com mais fome Vai correr Vai pular E vai ficar com mais fome Vai atacar os monstros E vai te dar mais fome Vai chegar um ponto Que você não vai conseguir mais correr E os monstros vão te pegar E você pode tentar comer Que só vai piorar Não, 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 não É, não faça isso Ai, ai Minha casa tá ficando gigante Incrível Só falta uma pequena coisa Vamos colocar aqui uma lareira E pronto Minha cabana de madeira É a maior casa da vila, ó Ai, ai Villards, pode chorar, viu Pode chorar Porque eu tenho a melhor casa de todas Olha que incrível Eu só tenho que aumentar um pouco A chaminé aqui, né Vamos aumentar Não, 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 não Minha casa tá pegando fogo Não, 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 não Não acredito Não Tampa isso Tampa É, muito cuidado Ao colocar fogo Numa casa Quando ela é toda de madeira Principalmente Decore sua casa Faça tudo que tem direito Mas, pelo menos Proteja com pedra A parte que tiver de fogo, né Porque senão A sua casa No final vai acabar Ficando pior que a dos villagers Se você achou isso ilegal É que você não imagina o que vai ter no nível 21 Nossa, esse inventário tá muito bagunçado Deixa eu começar a jogar Só tem lixo por aqui Vamos jogar tudo Ah, não Minha ferramenta Eu joguei meus itens encantados Se isso nunca aconteceu com você Você realmente é muito atento e organizado A não ser que você já está muito evoluído E tem itens de netherite Ai você pode ficar tranquilo Que sempre você vai poder limpar seu inventário com segurança Que eu não sei se você sabe Mas os itens de netherite Não queima na lava Olha eles aqui, ó Tadá Ah, não Como é que eu vou pegar eles agora? Não Agora eu posso criar meu portal É só pegar as obsidias e pronto Ah, não Caiu na lava Desse jeito você vai perder todas as obsidias na lava O jeito certo é você colocar um balde de água E entrar dentro Assim Você pode ficar tranquilo Que assim que você quebra a obsidia Já vira mais E ao mesmo tempo ela vem aqui pra cima Olha, eu vou quebrar de longe É muito seguro Ó, a obsidia aqui Sem contar que não tem risco de você cair na lava desse jeito Um milhão de obsidia É só eu pegar Então eu posso aqui Eu tenho tantas que eu posso até usar elas pra subir Vamos pra casa Finalmente Vamos cavar um túnel aqui Nossa, eu vou chegar muito rápido em casa Não Não, 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 não Quebra, 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 quebra Ah, cascalho Que azar Morri Você nunca deve cavar pra cima no Minecraft Faça uma escadinha Pelo menos de dois blocos Porque assim Não vai ter o risco do cascalho cair na tua cabeça Nossa, os trigos cresceram Eu vou colher isso aqui Mas antes Eu tô com fome Deixa eu ir almoçar Eu já volto Não, 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 eu morri Eu morri Claro que você morreu Tá jogando Minecraft sem nenhuma responsabilidade Nunca deixar ele ficar Nunca fique parado e saia do jogo Se você está começando e precisa assar alguns itens Nunca use a madeira bruta como combustível Também não transforme uma madeira bruta em quatro tábuas Porque com uma madeira bruta você vai assar apenas um ferro Com quatro madeiras você vai até conseguir um pouco mais de ferro Só que o inteligente é você usar duas madeiras brutas já de cara E fazer um carvão vegetal com isso E aproveitar até um pouco do fogo mais esse carvão Olha que genial Você assa muito mais itens fazendo isso Então seja inteligente, rapaz Uh, demorou Mas finalmente eu vou conseguir encontrar o portal do fim Aonde será que ele tá? Cadê? Aqui, ó Tá pra lá Uhul Vamos Ah não, alguns quebraram Tá pra aquela direção ali, né? Cadê? Nossa, vai ser muito fácil Pode até ser fácil Mas eu duvido você chegar lá com todos os olhos Você não pode sair jogando um monte assim Porque a maioria vai dropar Mas tá vendo esse impacto que faz aqui, ó? Ah lá, isso é quando um olho quebra E você vai perder ele Então o certo é você jogar um E esperar E é claro, rezar pra ele não quebrar Uh, dei sorte Você pega ele Anda um monte de bloco Porque a chance de você estar perto é muito baixa Eu acho que eu já andei legal Será que tá pra cá? Não, ele voltou Então eu passei E aí é claro É só você vir e encontrar Porque gastando poucas pérolas Sem risco de quebrar tantas E você acabar perdendo como essa Você chega no fim Bem mais rápido E sem gastar nada Olha o portal ali Porque pode ter muito risco de você encontrar o portal praticamente vazio E na hora do dragão É, falta uma pérola Parabéns Nossa, o que é isso aqui? Que sorte É uma vila? Ah não, parece ser um templo Uhul Eu acabei de começar e já dei essa sorte toda Ai Eita, é melhor eu tomar cuidado Vamos quebrar O que será que tem aqui embaixo? Ah, não tem Tem baús Ó, diamante Nunca deve chegar no templo e quebrar aqui Você sempre pode quebrar aqui pelo lado e descer devagar Porque senão você vai explodir, perder o tesouro e ainda perder seus itens Vamos pro nether Uh, cheguei Ah não Que lugar é esse? Ah não, 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 não Os piglins me atacaram Por quê? Isso porque você entrou no nether sem nenhuma parte de ouro E se você der muito azar, você pode nascer num bastião cheio de piglins Ou em qualquer outro bioma que tenha piglins E eles já vão sair te atacando Quanto quartzo, quanto ouro Vamos pegar Não, 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 não Ele entrou na frente Não Ah, não acredito Ai, ai, você não aprende mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado pra não minerar perto desses bichos Então a próxima vez que você for minerar no nether Cuidado com o ouro, cuidado com o quartzo E o principal Nunca minere perto de um piglin Por que pode acontecer isso? Nunca tente derrotar um creeper na água É, você já descobriu o porquê, né? Não tem como você correr na água Aí você vai tentar atacar e correr, né? Espertinho como você é Só que você tá na água Não tem como E o creeper vai explodir E cabum Você vai morrer Então nunca Jamais Nunquinha na vida Tente duelar com o creeper na água Minha casa ficou perfeita Mas eu tô achando ela um pouco esquisita ainda Tá faltando algumas janelas Vamos vir aqui então E criar janelas Essa porta eu não tô gostando Deixa eu tirar ela Porque eu quero fazer uma porta muito mais bonita Ah, mas eu tô sem vidro Deixa eu ir pegar a areia rapidinho Ah, é melhor eu voltar logo Já tá de noite Uh, uh Volta, 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 volta Nossa, foi por pouco Eu preciso assar esses vidros logo Coloca aqui Vamos assar todos os vidros Que isso aqui vai ser incrível Ai, que isso? É por isso que você não deve deixar a sua casa sem portas e janelas Porque você sabe que se você vacila no Minecraft Vem um bicho, vem um creeper, vem zumbi, vem de tudo Ó, a outra espertinha ali Explode toda a sua casa Então jamais deixe sua casa sem porta e janela Nunca, mas nunca na sua vida mesmo Quando você vai criar poções Coloque ou pólvora Ou até mesmo a glowstone em primeiro lugar Porque uma garrafinha de água normal Sem efeitos Vai continuar sendo uma garrafa de água Só que agora ela é uma poção de água sem efeito E o pior Você pode colocar o que você quiser agora Que essas poções estão perdidas É por isso que você deve colocar antes de tudo Fungos do Nether E depois os itens pra fazer poções com poderes Ai, ai Vamos se hidratar um pouco, né? Não serve pra nada Essa porcaria dessa poção de água Um lobo Ah, uma pena que eu não tenho ossos pra domesticar Vamos pegar eles Vai Pode vir Não, 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 não O lobo tá bravo comigo Tem uma alcaté inteira aqui Sai Ah, eles são fortes É mesmo Você estando com uma espada de diamante Você não vai conseguir matar o lobo em um ataque E se você não sabe Nunca se deve atacar um lobo Porque sempre tem outros lobos Formando uma alcaté gigante pra te pegar Tá muito escura essa caverna Vamos iluminar Aqui Tá bem que eu tenho esse isqueiro Nossa, é muito melhor do que ficar gastando tochas Tá, cadê? Tem minério por aqui? Ai Eita, cuidado Ilumina aqui Pronto Tem só um zumbi aqui Não, 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 não Além de ser uma péssima iluminação Porque o fogo uma hora vai apagar Vai ficar escuro de novo Vai nascer monstros E ainda você pode correr o risco de pegar fogo Tô morrendo de fome Nossa, ainda bem que eu peguei as melhores comidas Olha o que eu vou criar Vou juntar tudo isso daqui E vou criar uma super sopa de coelho Nossa, essa é a melhor comida do mundo Vai recuperar toda a minha fome O que? Só cinco? Ah não Se você for inteligente Você não deve jamais criar essa comida Porque com essas próprias comidas aqui Se você comer tudo Você vai ficar com a fome cheia E o melhor Você pode pegar até mesmo outro cogumelo Porque o certo é fazer sopas de cogumelo Essa sim é boa Aqui Mais a cenoura Coelho E a batata Olha, curou quase tudo Então é muito mais inteligente você comer elas individualmente Do que criar essa sopa horrorosa Vamos achar diamantes Vamos achar diamantes Nossa, eu tô doido Hoje eu tirei o dia pra minerar muito Hoje eu achei ferro E consegui muitos diamantes no Minecraft Vamos pegar um monte Não! Não, 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 não Lava não, lava não, lava não Mesmo se você for de lava como eu Não se deve cavar pra baixo Nunca na sua vida faça isso Mas se você ainda insistir O jeito correto é você cavar dois blocos Estando no meio deles Porque daí você pode quebrar lá embaixo Ver se não tem lava E aí sim descer os outros blocos Ó, como agora Acabei de quebrar Eu vi que tem lava Então é só eu fazer um caminho pro lugar E me salvar Isso sim é inteligente Eu consegui finalmente um baiacu Olha que legal Vou colocar ele aqui Ah, ele tem que tomar cuidado com esse bicho Ele é perigoso Pronto, derrotei ele Eu posso fazer o que eu quiser agora Dá até pra fazer poção Se bem que eu posso comer ele também Igual qualquer peixe, né? Vamos comer É, claro que não Você não pode comer um baiacu Se não Porque ele é um peixe totalmente venenoso Ele não é igual os outros peixes do oceano Uh, olha esse livro incrível Eficiência 5 Finalmente vou poder encantar minha picareta Vou até colocar aqui Lendária Essa picareta é incrível Vou conseguir minerar muito rápido Olha, já tem diamante aqui Uh, já consegui um Sai daqui zumbi Ah, sai Eu tenho uma picareta incrível zumbi Você é fraco, eu sabia Um pouco de ouro Oh, oh, não Sai esqueleto Sai daqui Ah, não Se você não sabe o que isso faz Esse encantamento aqui Faz você perder o seu item Então nunca na sua vida Encante nenhuma ferramenta ou armadura Com esse encantamento negativo Porque assim que você morrer Ele desaparece Voltando da mineração É hora de eu conseguir Reparar minha picareta Vamos colocar aqui Um, dois, três Ah, quatro diamantes Ela vai reparar e ficar perfeita Pronto Agora sim É, vem Respeita que eu tenho uma picareta novinha Não, 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 não Você pode até ter uma picareta novinha Mas você não foi nada inteligente Como assim Lopers Eu não fui nada inteligente Porque se você fosse inteligente Você teria feito uma picareta nova Gastando apenas os três diamantes Olha isso E ao invés de você vir aqui E gastar quatro diamantes Igual eu fiz Você coloca uma picareta novinha Além de você gastar menos experiência Ela fica nova Até choveu pra esse milagre E o melhor Ainda te sobra um diamante Então seja inteligente Uh, comida infinita É só eu pegar sopa e comer à vontade Eu vou levar uma vaca dessa pra minha casa Aí, pronto Vamos levar pra minha casa Isso vai ser incrível Eu vou ter comida Sopa infinita Tô chegando na minha ilha Mas eu tô morrendo de fome já Deixa eu pegar aqui a tesoura Vamos pegar um pouco de cogumelo E agora Com esses outros cogumelos Que eu tenho aqui Eu posso fazer uma sopa Olha que coisa boa Ah, comida Hehe Ah não Não acredito que você caiu nessa Primeiro que o bioma de vaca cogumelo É o bioma mais raro do jogo E aí você tem a brilhante ideia De trazer uma vaca cogumelo Pra sua casa E ter comida infinita Só que você é muito esperto Vai lá E faz isso com a vaca E perde ela Se você tiver nesse bioma É tranquilo Porque o que mais tem aqui é vaca cogumelo E aí você pode vir aqui E ó Comida infinita Olha o tanto de comida É sopa infinita Então assim O inteligente é você Nunca tesourar essa vaca Porque daí você pode ter comida pra sempre Desse jeito Então nunca 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 arranque os cogumelos dela Nossa Eu vou criar um monte Não quero nem saber Hehe É Eu acho que eu exagerei Essa picareta é muito rápida A velocidade que eu quebro os minérios Eu não entendo porque os jogadores criam picaretas de diamante Olha isso Vamos pegar aqui esse minério Eita Que estranho Não dropou Deve ser algum lag É Eu acho que minha renderização tá muito alta Diminui aqui E olha que sorte Diamante Vamos pegar Essa picareta é muito rápida Ué Não tá dropando nada Que estranho Ai ai Você não aprende né Até minha tia sabe Que picareta de ouro Ela é rápida Sim Ela é rápida Ela quebra tudo muito veloz E com agilidade Mas ela é muito ruim Porque você quebra um pack de bloco E ela já quebra Olha a durabilidade disso E sem contar que você não consegue quebrar minérios raros usando ela É o seu fim zumbi Pode ficar tranquilo Eu vou te transformar novamente Em um villard normal E ai você pode ser feliz Aqui na sua casa de volta É Fique tranquilo Não 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 O zumbi O zumbi tá queimando Eu esqueci de fazer uma proteção Ah Não deu blocos Não Eu perdi Eu perdi meu zumbi Ah Ei cara Me ajuda cara Eu perdi meu zumbi Ah Eu ia conseguir um villager É você não pode curar um zumbi E esquecer de proteger ele Se não já era O sol vai matar ele Mas se você não proteger o villager direito Quando ele voltar a ser um villager Os zumbis vão invadir E vão conseguir comer ele Então você nunca vai conseguir um villager curando um zumbi Eu tô muito forte Eu tenho uma super espada de netherite Eu preciso de um pouco de ferro Vai É só vir aqui e pegar O que? A espada é fraca Não foi suficiente É claro que não vai ser o suficiente Porque se você não sabia Você pode derrotar o golem Mas o jeito certo é você atacar ele Correr muito rápido Que ele tá vindo Subir três blocos de altura E agora você pode ficar tranquilo Atacar ele na mão se você quiser Porque ele nunca vai te pegar aqui E assim você consegue ferro sem nenhum perigo Muito fácil né Tchau 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 Tchau